Oi meninas, tudo bem? Este é mais um 5 coisas aleatórias que eu estou amando no momento. Eu escolhi primeiro pra mostrar pra vocês esse mousse de limpeza facial da Nivea. Ele é mousse mesmo, ó, faz aquela espuminha. Eu adoro principalmente depois de remover a maquiagem. Eu passo os produtos pra remover com algodão e tal, e a pele fica sempre, sabe, quentinha e tal. Pra terminar de fazer aquela remoção, eu passo, lavo o rosto e acabou. O rosto fica lisinho, sequinho e uma beleza. Eu adoro e eu super uso assim quando chega na rua, quer lavar o rosto, gosto bastante e limpa mesmo. Outro produto que eu tô gostando bastante é esse spray com queratina da Avon. Ele faz 7 reconstruções capilares e eu uso bastante, principalmente por causa do frizz. Meu cabelo é bem frizzado e eu tô sentindo que tá diminuindo bastante, sabe? Ele tá ajudando a controlar mesmo. E é legal porque eu uso depois de lavar o cabelo e antes de secar com o secador, porque ele tem proteção térmica. Então ajuda a proteger nisso também. Então eu gosto de dar uma bufada bem longe... Bufada não! Uma bufada bem longe pra vir só a nuvem, porque meu cabelo é muito fino e assim ele não pesa. Todos os produtos dessa linha eu estou gostando bastante. Tanto o shampoo, o condicionador e a máscara reparadora que você usa em 3 minutos. Hoje eu usei a máscara, olha, ele tá lindo, sedoso e você sente a maciez quando você passa a mão no cabelo. Eu tô gostando bastante da linha, mas o meu favorito é este aqui, principalmente por causa do protetor térmico. E porque realmente é o primeiro produto que eu começo a passar que meu cabelo começa a diminuir o frizz. Ainda não tá na perfeição porque eu não uso todo dia, certo? Seria pra esse tipo de controle usar todos os dias, mas eu acabo esquecendo, enfim. Mas eu acho que já deu uma boa reparação no meu cabelo. Agora sobre moda. Eu escolhi essa saia. Tá de ponta cabeça. Ó, aí eu tô adorando a estampa dela e adorando usar saia longa. Porque eu nunca tive e eu sempre achei que eu ficaria mais baixinha, que eu tenho quadro muito largo. E eu fiquei quase um ano experimentando saias, amando e com muito medo de não usá-la. E eu já tô usando, assim, essa aqui é a minha primeira. Não comprei outra ainda, mas eu quero muito. E eu já usei ela várias vezes, dá pra usar com vários looks. Ela tem rosa, roxo e azul. Dá pra usar com qualquer pontinha dessas cores. Com branca, com nude. E fica super bonita e bem feminina. Eu já mostrei look pra vocês no blog. E eu estou amando essa saia longa. Me arrependi de não ter comprado as outras que eu experimentei durante o ano que eu fiz. Eu experimentei umas lindas mesmo. E eu quero mais. Tomara que eu encontre muitas outras bonitas, igual as que eu não comprei. Me arrependi. E essa aqui é da Hering. E ela fica linda. Ela tem uns desenhos de folhagens. E eu gostei bastante. Um produto de maquiagem que eu amei foi esse lançamento da Avon Big Impact. Ele é a prova d'água. Gente, é mega difícil de remover. Sério. Às vezes eu removo se eu for na piscina. Ou quando eu for tomar banho novamente, eu sinto os cílios mais durinhos. E o que é ruim, mas é bom se você for num casamento. Se você for em alguma coisa que te emocione, você chore. Não vai sair toda preta. E o pincel dele é bem legal. Que ele é mais arredondadinho. Ele faz o desenho dos olhos e tem bastante cerdas. Então ele penteia bem os cílios e dá um volume bem legal. Eu gostei bastante do volume que ele deu nos cílios. Principalmente que assim, ultimamente eu ando usando bastante óculos. E eu estou sem lente de reserva em casa. Então eu consigo passá-lo, dar aquele destaque no olhar, mesmo com os óculos. E eu ia falar com os olhos. E eu estou gostando bastante. Lançamento bem legal. Eu gosto das máscaras da Avon. E a última que eu escolhi é a Baselique. Tá efeito mate da Vult. Que ela é um pouco mais escura que minha pele no normal. Mas como agora em janeiro, comecinho de fevereiro. Eu tô indo bastante assim pra chácara. Pegando uma corzinha na piscina. A minha pele se igualou na cor da base. E eu estou super feliz que eu tô conseguindo usar. Ainda mais agora no verão, né? Tá muito quente. E o acabamento mate, a gente não precisa passar o pó. Então quanto menos maquiagem a gente passar, mais natural fica. E menos escorrendo. Então o efeito dela tá muito legal pra esses dias de calor. Que a gente não aguenta aqui em São Paulo. Tá insuportável, né? A cobertura dele é média. Mas eu achei que uniformizou bastante, assim, minhas sardas. Fica bem legal. Dá pra usar no dia a dia. Ou num jantar que você não precisa daquela cobertura muito pesada. Como numa festa à noite. E a duração é longa. E eu gostei bastante, assim. Tô usando agora. Ó. E fica linda. Sem pó. Com menos maquiagem. Hoje eu não passei nem corretivo, nada. E eu tô gostando bastante. Essas são as cinco coisas aleatórias que eu estou amando. Se vocês já usaram algum desses produtos, deixe aqui nos comentários. Fala o que vocês acharam. E se você quer mais vídeos, assim, deixa no comentário pedindo. Se você quiser que a Cata também grave, ó. Saia justa. Também deixa nos comentários. E se inscreva no nosso canal se você é novo por aqui. Beijos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.